Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel Que isso? Oi, Pops, tudo bem? Eu joguei a PKXD Porque atualizou hoje o Natal E hoje eu vou fazer a Lady Ice e o Ice Cat aqui no PKXD Deixa o seu like, 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 Pops, é? Se é inscrito, então, abre o vídeo E fazer a Lady Ice e o Ice Cat foi o pedido de um inscrito Então beijinhos, Pops Que adorei a ideia de fazer a Lady Bug e o Cat Noir de Gelo No Natal, no PKXD, que está nevando Então bora lá Ó, gente, essa animação é muito bonitinha, nova Então vamos começar pela Lady Ice Que é a Lady Bug de Gelo Vamos tirar os acessórios E o cabelo vamos colocar Ah, deixa eu voltar ao normal A Lady Bug, ela não tem uma cabeçona e um pezão Mas eu adorei aquela animação Cabelinha, vamos colocar esse daqui É famoso, assim, por parecer o da Lady Bug, né? De coquinho E vamos pintar de preto Porque a Lady Ice, ela tem o cabelo mais puxado pro preto Porque é bem escuro Rostinho, vamos colocar o de Páscoa Estamos misturando o Natal e Páscoa Mas é porque, gente, parece uma máscara, né? E é bem bonitinho É claro A blusinha vamos colocar de bolinhas, né? Que é ela e da Lady Bug Calça também da Lady Bug De bolinhas Aí a luva Vamos colocar a branca do pacote anime E o sabatinho vamos colocar da armadura do Glitch Porque é praticamente um patins E também no mundo aqui fora tem o lugar de patins No mundo aqui fora, parabéns E vamos colocar uma mochilinha de Páscoa Azul Ela vai ficar com esses elásticos aqui na frente E atrás é uma mochilinha, gente Bonitinho E por último vamos colocar A nova coroinha dessa nova atualização de Natal Olha, gente, é idêntica com a da Lady Ice Ficou perfeita E ela está pronta Ó, fora do lugar de patins É assim o patins E no lugar certo é assim, bem melhor Que a gente Ai, gente, eu amei A roupinha dela ficou muito fofinha O que que podemos fazer com ela? Temos esse mundo todo pra explorar Vamos na roda gigante? Eu amei essa roda gigante Ela tá muito linda Ó, e ela tá nas cores de Natal Assim, verde, vermelho Tá bem bonita Ha! Eu queria que eles deixassem pra gente Pra sempre, gente Porque não ficaria fofo Ai, ai Aí é só mudar as cores Ou nem também Essas cores tão bonitas Mas essas cores são bem de Natal Mas, assim, se ele mudasse Pra uma cor amarelo, azul e rosa Ou Vermelho, azul Sei lá Uma cor bem alegre, né? Porque é tudo colorido Aqui no PKXD Então a roda gigante Também vai ser Aí ficaria incrível Porque Aqui Nessa montanha Montanha entre aspas, né? Porque é um Uma mini montanha Não tinha Tinha árvore Eu só tinha árvore Aí essa roda gigante Deu uma enchida Eu amei Vamos ir no mapa do PKXD Builder Que faz um tempo que eu não vou No vídeo Aqui, ó Disney World XD E a capa tá de Natal Então vamos entrar Oh! Gente! Oi! Eu tô passando Que lindo! Olha que legal Vamos ter um parkour Tem um monte de coisa Tô perdida Mas é uma área de Natal Oh! Gente! Oh! Oh! Que lindo! Olha! Cadê o Papai Noel? Tem uma escadinha Olha que furosinha Olha! Tem pisca-pisca Na escada Que lindo Oh! Olha isso! Olha o que tá de pisca-pisca Olha o lustre! Ela usou várias mesinhas De Natal Pra ficar um lustre Que lindo Eu amei Parabéns DaianeXD Parabéns Amei seu mapa Olha o castelo da Frozen Castelo de neve Olha! Tem comida? Oi! Ele vende comida Parabéns, Belinha O castelo vende comida Mas olha Que maravilhoso Ai! Eu treinou ali! Eu quero ir lá Uma casa de gengibre Na verdade uma mansão De gengibre Ah! Vamos subir lá? Gente! Tanta coisa! Parece a Disney Da vida real Por onde você anda Tem coisas legais Vamos subir aqui em cima Ai! Que legal! Olha! Até aqui em cima É bonito Aqui ó! Rena Ah! Que bonitinho! Vamos pegar Um soltador de neve Gente Eu tô chamando Lançador de neve Fica melhor Pá! 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 Eu dou nota Dez Não Um milhão de dez Pra esse mapa Muito bem decorado Cheio de coisas divertidas Então os mapas De PKX e Builder Tão né gente? Ah! Oi Isa8 Tirar uma foto Suinha gente X E beijinhos pop Pra Isa8 Parece que o meu nome Meu nome na vida real É Isabela Mas ela colocou Isa Então pode ser Isadora Isabela com dois L Tem vários tipos Então vamos agora Fazer O Agora vamos fazer O Ice Cat Oi Carlos Games Gente ele reconheceu Que é Lady Big Ele falou heroína Olha lá Natal Vamos ver se ele entende Que é Lady Ice Tá gravando Tá gravando Sim Então vamos fazer Ice Cat Vamos lá Vamos tirar os acessórios E o cabelinho Vamos colocar Eu chamo de bagunçadinho É que cada cabelo Eu dou um nome Sabe? E pintado de branco E esse cabelo Inclusive é do Natal Tem a versão dele Sem ser do Natal Mas tem a versão Do Natal Que eu acho que é o cabelo Do Papai Noel Porque ele já vem branco A cor já Oficial dele é branco Só que eu tinha pintado De outra cor Então eu tive que pintar De novo Tá bom Belinha Rostinho Vamos colocar A máscara Preta Do Cat Noir Orelhinha De gato A blusa Vamos colocar De ninja A calça Vamos colocar Pretinha Básica Sapato Vamos colocar Da armadura De patins Laranja Que é um patins O próprio nome Da armadura Já diz Patins As luvas Vamos colocar De Natal Que tem floco de neve Dois Um Um em cada E ele está pronto Nossa Oi gente Herói Também reconheceu Então vamos para outro mapa Do PKXD Builder Só que antes vou conversar Aqui com os inscritos Já volto É o seguinte Voltei Olha Portal ficou azul Vocês viram? Às vezes acontece essas coisas De portal ficar azul Roxo Spoiler Então vamos para Outro mapa Do PKXD Builder Frozen Castelo Castelo da Frozen Vamos castelo da Frozen Olha Gente Que lindo É da Queen Bonnie Gente Que mapa lindo Castelo da Frozen Olha a decoração Da Hello Kitty Adoro essa decoração Tem um monte Em todas as minhas casas Tem que ter alguma Hello Kitty Não importa nem São os amigos Da Hello Kitty Tem alguma coisa Do desenho Hello Kitty Acho muito fofo Vamos explorar Mais desse mundo Ó Tem uma ponte Bem colorida Tem um Como chama gente? Uma Carrossel Embarque nesse Carrossel Olha que lindo Gente O menino do outro Mapa Tá aqui Eu conversei mais Com eles lá Naquele mapa Falei tchau E ele me achou Gente Como vocês conseguem Me achar? Mas É bom né? Gente Que isso? Olha Diferenciado Mas bonito Acho que é uma fonte De gelo Que lindo E tem um Eu ia falar Papai Noel É um boneco De neve Outro boneco De neve Mais Style Tô subindo Numa Carroeira Uma roda gigante Vamos sentar? Ah Ai Gente Que tudo Olha Olha Foi no alto Ai Que legal Pera Vamos pegar um item Bem natalino Ding Ding Bell Ah tem esse novo snowboard Dessa nova atualização Ele é bem bonito É de arco-íris Arco- É Como que é a música da Peppa? Arco-íris Arco-íris Dia de sol Dia de chuva Ai gente Eu assisti a Peppa Com 3 anos Não esqueci dos episódios De tanto que eu assistia Coloca aqui nos comentários Se vocês eram fãs da Peppa Que nem eu Gente Eu com 3 anos Ficava assistindo 24 horas por dia Ai Eu lembro da fala Dos episódios Olha Uma carruagem Que linda Eu vou Pilotar Eu vou Cavalgar Eu vou Levar a carruagem Mas Mas E então E tchau Beijinhos Pobre A todos vocês Tchau Que isso Ele virou bebê É E aí